Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero comentar aqui uma notícia um tanto quanto inusitada, eu posso dizer, aqui acerca do Enem dos Concursos, do concurso nacional unificado que está previsto para ser realizado no próximo domingo, dia 5 de maio. E por que eu falo que está previsto para ser realizado e não que vai ser realizado? Porque no atual momento de gravação desse vídeo, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, as coisas já tenham sido normalizadas, mas no momento de gravação desse conteúdo, esse concurso nacional unificado, ele está correndo aí um sério risco de ser suspenso de forma temporária por causa daquela tragédia que a gente está acompanhando lá no sul do país, mais precisamente lá no Rio Grande do Sul, onde a enchente está devastando várias áreas exatamente do Rio Grande do Sul. Então, devido a essa catástrofe natural, eu posso dizer assim, o MGI, aí representando o governo federal, ele está estudando neste atual momento se suspende ou não esse concurso. Então, quando você vê esse vídeo, provavelmente a gente já tem uma resposta definitiva se o CNU foi ou não suspenso. Mas enfim, gente, voltando aqui para a notícia que eu quero mostrar para você aqui, tá bom? É o seguinte, inclusive, está passando aqui agora, aqui em cima, Lula fala sobre as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Acompanhe exatamente o que eu estou acabando de falar para você. Mas voltando aqui para a nossa notícia inusitada, gente, é exatamente essa informação aqui, que vocês podem ler. Eu vou até mudar a cor do pincel. Cara, assim que eu vi essa notícia, eu quis compartilhar imediatamente com vocês, porque eu, de fato, achei muito inovadora, né? Achei algo assim que, algo bem incomum, né? Que aqui fala o seguinte, em meio dos concursos, igreja vai distribuir canetas abençoadas. É isso mesmo, se você mora na cidade onde está localizada essa igreja, que ao longo desse vídeo eu vou te falar, saiba que você pode aí receber a sua caneta, né? Uma caneta abençoada pelo padre da igreja. E, segundo o padre, com essa caneta você vai realmente estar abençoado e vai, com certeza, né, ter aí maiores chances de ter êxito aí no Enem dos concursos. Mas aqui abaixo a gente tem outras informações. Paróquia de São José Operário promoverá tradicional missa do trabalhador, que no caso foi ontem, né? Ontem foi o dia do trabalhador, dia 1º de maio, com o direito à bênção de canetas para candidatos do CNU, gente. Uma notícia muito interessante. Imagina só, você indo lá na igreja pegar a sua caneta abençoada. Cara, com certeza você vai passar nesse concurso, né? Tá aqui, gente, uma imagem da paróquia, né? Deixa eu mudar a cor do pincel aqui. Paróquia São José Operário. Vamos ler aqui, gente, na íntegra, essas informações porque são importantes. Então tá aqui, ó. A paróquia de São José Operário, né? Na Asa Norte vai distribuir mil canetas, gente. E olha só, são muitas canetas, né? Mil canetas. Como eu disse pra vocês, né? Canetas essas abençoadas. Deixa eu baixar mais um pouquinho. para os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado, né? O CPNU, também conhecido como Enem dos Concursos. O primeiro concurso nacional unificado da nossa história. O que mais? A entrega dos itens, né? Será após as missas das 10 horas e das 7 horas do feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador e também do Santo, né? Dia do Santo. Deixa eu descer mais um pouquinho para eu ver quais são as outras informações que nós temos aqui nessa página. E lembrando, gente, que todas essas informações são aqui, ó, do portal Metrópolis, tá bom? Todos os créditos serão dados a este portal. Inclusive, o link dessa matéria eu vou deixar na descrição desse vídeo para você acessar e ler aqui na íntegra e com mais calma, tá bom? Essa matéria aqui é do Metrópolis. Quero deixar isso bem claro aqui. Não é nossa. Tá aqui, ó. Tradicionalmente, na data, a paróquia celebra missas para trabalhadores, né? No caso, na data de 1º de maio. Desempregados. E, deixa eu baixar mais aqui, que eu não estou conseguindo enxergar. E profissionais autônomos. Porém, como as provas do processo seletivo vão ocorrer no domingo, 5 de maio, a missa deste ano também será dedicada aos conselhos. Muito legal, gente, essa iniciativa aí da paróquia, né? O artigo completo é dizendo o seguinte, ó. O paróquio Ricardo Ferreira abençoará as canetas para que representem uma graça divina, gente. Deixa eu baixar mais aqui. A igreja reforçou que o item não se tratará de um amuleto, mas poderá representar um conforto para os fiéis e ser usada no dia da prova, né? Então, independentemente aí da sua religião, independentemente da sua crença, né? Seja aí evangélico, católico, protestante, eu tenho certeza que se você utilizar essa caneta aqui, né? Isso de acordo com o nosso paróquio, né? O Ricardo Ferreira, aí você vai ter, né? Grandes chances aí de ter êxito nessa avaliação, né? Porque realmente você vai estar aí com um item abençoado pela igreja, né? Pessoal, deixa eu descer mais um pouquinho para ver o que ainda tem aqui. O artigo completo está dizendo não se trata de amuletos ou superstições, mas bênçãos conferidas pelo padre por meio, deixa eu baixar mais um pouquinho, da oração, da imposição das mãos e da aspersão da água benta sobre as canetas, né gente? Então as canetas serão aí, como que eu posso dizer? Serão abençoadas com água benta, né? Informou a paróquia por meio de, deixa eu baixar mais um pouquinho, por meio de nota. Além disso, os fiéis poderão levar carteira de trabalho, olha gente, muito interessante isso daqui, currículos e outros objetos para serem abençoados. Tá vendo? Então além das canetas, se você quiser abençoar a sua carteira de trabalho, né? A CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, se você quiser abençoar aí um currículo seu para que você possa ser chamado para aquela vaga de emprego, você pode estar levando até essa igreja que o padre vai abençoar aí, seja a sua carteira de trabalho, seja o seu currículo, beleza? Aqui a gente tem uma imagem, deixa eu clicar aqui para o lado para ver qual é a próxima imagem. Ah, tá aqui, exatamente a imagem da igreja, tá gente? onde as canetas serão abençoadas. Deixa eu voltar aqui. Canetas distribuídas a candidatos do concurso. Tá aqui, gente, exatamente, ó, a imagem da caneta, né? E o interessante, opa, deixa eu mudar a cor do pincel. Colocar aqui o amarelo. E o interessante, gente, é que vem a caneta, ela tem toda uma embalagem aqui customizada, né? Personalizada. A gente tem aqui uma imagem, né? E temos a caneta. Temos aqui também alguns dizeres que eu não estou conseguindo enxergar daqui. Caneta preta, né? Caneta normal, VIC. Muito legal. Mil dessas canetas, gente, serão distribuídas. Então é muita coisa. Certamente aí, a igreja terá um gasto, digamos que, até razoável, né? Mas aqui abaixo, a gente tem mais informações. Deixa eu olhar aqui. O padre informou que a prova está sendo muito esperada pelos estudantes e por quem busca, o que mais? Quem busca uma nova oportunidade de trabalho, no caso, para aquelas pessoas que querem ingressar no serviço público, né? Querem realmente se tornar um servidor público. Por isso, concederá a benção especial para que os candidatos possam sair confiantes aqui, gente, confiantes e tranquilos. E, além disso, com uma lembrança de nossa paróquia, uma caneta abençoada que pode ser usada no dia da prova. Comentou o líder religioso e, na minha opinião, essa atitude, embora seja inusitada, é uma atitude muito bonita por parte da igreja, distribuir canetas para que as pessoas possam fazer a sua prova. Beleza? Mas aqui abaixo a gente tem outras informações, mas elas não vêm ao caso agora. Tá certo, gente? Então, era essa a informação que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, eu reforço que essa notícia pertence ao portal Metrópolis. De novo, o link dessa matéria vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu sugiro que você vá até lá, leia toda essa matéria na íntegra, com calma, para você entender ponto a ponto. Tá bom? E eu queria que você deixasse a sua opinião claro, né, gente? Aqui embaixo, a respeito disso, você acredita que essa atitude da igreja foi positiva? Ela realmente está aí ajudando ali as pessoas, incentivando a sua população local a realmente participarem de concursos públicos? Ou você acredita que a igreja vai fazer um gasto desnecessário, poderia usar esse dinheiro que vai ser gasto comprando mil canetas, fazendo outras coisas, quem sabe até aí benefícios para a própria estrutura da igreja. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo, independentemente da sua religião, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, um abraço e até a próxima. Tchau.